e aí galera beleza seja muito bem vindos aqui no canal quem fala com vocês é o andré galera estamos de volta com o far cry primer vamos dar continuidade no vídeo aí beleza no jogo realidade né vamos lá falar com o tensai aqui a cadê isso aqui não se não falar com tem aí tem ensaios lá o que ele quer não é e vamos lá conversar com ele o srk iraqis guana quais a hudagua sushilhain ezeel wendja wantar waikas O que é isso? 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 O que é infinitamente. Ah, essa aqui eu queria muito. O que é isso? Então, ó. Morto de cima? Não. Visão de caçador. Visão de caçador plantas. É, acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Pronto, zerou. Agora a confecção, o que que é? Hum, agora sim, hein, meu. Mais uma, ô, louco. Vai estar mais potente a minha arma aí, deixa eu ver. É. Agora sim, vambora. Então, correu infinitamente, mas como que corre daí, né? Ixi, o que que tá aí? Aquele tigre lá tá me assombrando, cara. Vamos pelas beiradas aqui, né? Nossa, a Ziena chata aí. Ué, cadê os carros? Cadê o meu tigre? Vem, filho. Nossa, rinoceronte, cara. Ai, corre, corre, corre. Vambora. Dá nada, vamos fugir. Ixi. Pode ir pra onde, né? Sobe, 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 sobe. Aê. Vai dizer que aquele tigre de sabre lá, mano, quando ele não, vambora. Sorte, velho. Matar um bicho isso aqui, sabe consigo? Nossa, pega ele aí, mano. Aê. Tá, bem na bunda. Forte também, tá louco. Agora eu gastei todas minhas... Deixa eu ver se eu acho minhas... Minhas lanças aqui. Tem nada, sumiu tudo, velho. Opa, tem um aqui. Fazer aqui, fazer mais aqui. Não gostei do barulho, não, velho. Sabe que é o desgravar do bicho lá? Vambora. Sai fora. Isso, agora aqui eu não conheço. O que é que ele viu? Merda, mano. Vamos lá, vamos pegar esse daqui. Aqui, ó. Tá. Quem que viu? Quem que não me viu? Nossa! Que bosta. Nossa, eu vou ficar aberto. Vamos descaguitar aí, ó. Corre, corre. Nossa, mano. Essa galera, velho. Ai, meu, cura aí. Olha o louco. Olha o monte aqui, vem ali. Vem. Ó. 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 Vem aqui. Cara, não acerta aí, liga. Cadê? Cadê? Tá, aberto a costa. Tem mais? Pode vir. Ó. Ai, caramba. Quem tá ficando? Tá caindo aí. Tem que alergia agora. Ah, tem um cara lá em cima, né? Deixa pra mim. Deixa eu fazer, pegar minhas flechas de volta. De boa. Ó. 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 É, vamos lá pegar aquele fogado lá em cima, lá. Calma aí. Ai, caramba. Baixa. Quem que me viu aí agora? Ah, segura isso aí. Vem, vem, vem. Ó, seu trouxa. Esse daqui era um posto avançado, eu nem tinha me ligado as ideias. Vamos pegar aqui, saquear esses caras. Deixa eu dar uma comida pro meu ajudante. Mas vamos lá, vamos continuar a missão, né? Que isso aqui, será que dá pra pegar? Ó, um pedaço de carne, velho. Vamos subir aqui. Difícil chegar lá, hein, velho. Vamos subir aqui. Esse meu tigre já tá lá, já. Você é louco. Esse meu tigre já tá aqui, hein. Ai, ai, ai. Será que tem aqui? Ai, caramba. Ai, sai fora lá, ó. Ai, tá vindo pra cima de mim. Corre, 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 dá pra ele logo pra você. Acabem, mano. O que é isso que eu vou abrir, então? Nossa, seu otário. Ainda mais carne aqui não foi suficiente, não. Pronto. Se eu consigo subir aqui, mas tá difícil. Que eu subo agora. Que eu subo agora. Aí, consegui subir. Ixi, o tigrão tá lá. Vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora, bora. Nossa, como que eu vou subir lá agora, mano? Tá ali minha bota já aqui. Nossa. Salve eu aí, salve eu aí. Cadê esse cara de ego? Vamos, 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 vamos lá, mano. Ó, ó. Seu chupinha. Ai, roubou toda minha arma. Caramba. Ai, eu vou na bota. Cadê o leão? Oh, cara. Come aí, come aí, filho. Tá forte, agora vamos atrás daquele folgado aqui, ô boi minha, aí né, vem, então morre aí, não morre esse caramba, vem, eu quero ser Vem, você vai achar o seu agora, ae moleque, roubou todas as minhas lanças, esse cacil dólar Ah, mas isso aqui é outro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, corre feio Vamos subir, vamos subir Vai, 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 vai O que tá acontecendo aí? Agora é urso, deixa aí, vamos embora Sobe, 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 isso Dá uma volta pra chegar lá, tá louco, mano Opa, tamo chegando Um pedaço de carne aqui, mano Vou estar cheio, já eu catando as coisas, caramba Pronto, chegamos, o que é, os uendias capturados, rastreio e tal Vamos lá, como que vai rastrear Rastreio os uendias capturados, segura R3 para usar sua visão de caçador Botei uma bacaceira aqui, vou pegar Pra cá, vambora Tem um uendias ali, o cara, não sei se é parça meu, se não é É não, do mal, abaixa, abaixa Ei, cara, o cara fugiu Olha o otário Já era Vai ter mais um larroma, ó Vai ter mais um larroma Ó, pisconde, vai pegar uma miúda Aú, já viu já, caramba Ó, já era Segura aí, Fih. Vamos continuar. Tem que seguir pra cá Ixi, o que é isso aí? Tem que ir pra lá Isso, pra cá mesmo, vambora Aqui Escalar as pedras Nossa, o cara tá torrado, velho Virou carvão, mano Mas o que carvão puro, olha isso Agora que vai Vai por aqui Vamos continuar, opa, vamos continuar Nossa, e agora? Passar pro baixo, vamos ver se eu consigo Vai subir aqui, mano Vamos continuar, claro que talvez a gente consiga subir Enquanto a entrada para o acampamento é isíaco Aqui tá, né? Como que eu vou achar? Ele sobe aqui? Não Abaixo d'água, sei lá Ah, por aqui, vambora Vai, 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 vai Nossa, que demora, vai, mano Nossa, acabou de uma hora, vai, vai, vai Vai Ai Nossa, quase, mano As três wands capturadas, né? Então, vamos ver Tem que subir primeiro O que eu faço pra subir agora? Aqui Usar a corugia pra arregaçar esses malucos Calão Taca aquele cara ali, peraí Ae, turuja do caramba Não fio, vai E já era Beleza Ai Quem quase me viu Ai 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 Baja 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 Segura, segura Nossa Vamo lá, vamo lá Com o cara descobrir Quebrou minhas pernas Queime o acampamento de Zila O que eu vou fazer? Não queimar essa bagaça, não que eu vou fazer, deixa eu usar a coruja, que já era, tchau. Aquele lá que eu tinha matado antes, precisa pegar outro cara aqui, olha, vem no coco, já era, como que eu vou queimar esse acampamento, velho? Vem bem na maciota pra esse lado aqui. Ixi. Nossa, espone, espone, espone. Quase o cara me viu. Que bagueiro que o boca abertando aqui. O cara me viu, velho? Ixi, cara forte, velho. Vem, vem que eu vou, você vai achar o seu. Vem, cadê, cadê, cadê? Vem, cadê, cadê? Vai, cara, corre. Corre, 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 corre. Tá vindo zoe. Nossa. Aquele grondão não é que é forte, velho. Vem, vem que eu vou achar o seu. Opa. Para forte da boca, velho. Toma. Toma. Nossa, mano. Tem nenhuma arma a mais? Ah, agora sim. Vem, parece que o que você vai ver? Poco. Nossa. Quando o cara longe, mano. Tem mais, tem mais? Meu Deus, eu tiro. Tem mais. É aquele cara aqui, ele vai ver o que é bom. Vem aqui Fê, vem. Tem mais aqui embaixo? Cadê ele? O que é que estava aqui? Cadê você? Não estou vendo. Vamos ver, vamos ver, chega aí. Vamos ver qual é que é então. Nossa, cadê o cara? Não estou achando. Está aqui embaixo? Ah, já era. Meu camarada já pegou esse trupeta. Olha quem me viu agora. Ah, vou ter que buscar aquele cara? Não é possível. Pegue ele lá, meu amigão. Vê se meu tigre vai pegar ele. Ó, está subindo, está subindo. Pegue ele aí. Agora, deixa eu soltar os camaradas. Tem mais aqui dentro? Tem mais aqui dentro? Vamos lá, vamos salvar o povo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos a cair. Tem outra para onde? Ah, para cá, será? Aqui. E aí Acabou que eu não solto? Não, falta mais um, cadê? Tá aqui, acho que é aqui dentro, vamos ver. Cadê você? Ah, tem que queimar o acampamento, agora tem que ver onde tem queimar, vamos ver. Nossa, quase morreu. Vamos subir aqui, vamos ver se é isso que tem que fazer. E... Ah, tem mais gente ali, ó. Nossa. Ó. Valeu. Olha o coco. Ó, já era. Agora tem que queimar, mas aonde que queima? Tem mais coisa pra quebrar aqui? Não sabia onde tem que queimar. Ah. Ah... Também... Ai, tá quase acabando. Tem mais bichinhos aparecendo aqui? Nossa... Vem aqui. Pega essa chupeta aí. Mata ela aí. Ah, cedo. Olha. Não é demais. Aqui, não. Ah... 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 Está vendo o zóio. Nossa, mano. Assim? Ah... Oh... Ah... 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 Nossa, bem no... Bem na pança. Onde falta queimar aqui que eu não tô vendo? Ah... 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 Acho que ele é 1... Ah, isso. Acabou agora? Aí. Agora acho que já era. Quer ver? Saia do acampamento, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora! Ele ganhou further. Por quê? O que é o que é? Ah, o que é? Ah, meu Deus! O que é isso? O que é o que é? Amém! Sim, por favor! Sim, por favor! E aí? Sexta! O... O... OC... Rapazio! Apunta! Acuai vida. vou fugir aqui galera, acho que agora não vai conseguir escapar isso ai do acampamento, como que eu saio? vamos embora, vamos embora vai velho, ta acabando no ar, vai 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 ufa uma trampa que fizemos para matar os caras e não estão sendo perseguidos ai, não estão não ganha, quase que vi vambora sai sai sai, estamos saindo não 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 E aí chegamos na nova fase aqui, Zila, o negócio foi fogo, forte da Gosp, fogo, o negócio foi terrível, então vou ficando por aqui galera, valeu por ter acompanhado aí, valeu, até a próxima.